Tudo na vida é fácil, sua hora vai ligar, hoje eu compro cash, essa bunda mexe, o meu sonho ela pede, ela sobe 10, hoje é tudo de flash, só quero meu bem, não nego pra fama, só quero minha grana, e eu fiz a lama, ela paga... Salve rapaziada, ó, seja bem-vindo a mais um vídeo, você que faz música no celular aí, você que é artista, produtor, tudo, seja muito bem-vindo ao meu canal, mano, aqui você vai aprender muita coisa, ou também só brincar comigo aqui, reagir os caras aí que fazem música no celular, é uma comunidade esse canal, tá? Bem no coraçãozinho aqui lá no fundo, é uma comunidade, eu sei que vocês sabem disso. E pois é, mano, hoje pra não ser diferente, a gente vai fazer um react aqui dos manos que fazem música no celular, dá bastante like aí, comenta bastante, certo? Dá bastante like aí, não dá, né, só pode dar um, infelizmente, mas comentar bastante eu sei que pode, mano, então vamos bater bastante like nesse vídeo, mil likes aí eu vou ficar muito feliz, eu vou trazer mais vídeos assim, porque eu sei que vocês gostam, certo? É um conteúdo bem da hora, e olha que legal, tem que mostrar pra vocês isso. A gente mudou de lado aqui agora o estúdio, aí tá nessa parede aqui perto da porta, porque era muito ruim trabalhar com essa luzzona aqui fora, tá ligado? Que inclusive tá bem bonito, não vou mentir. Aí ó, daí ficou nesse canto aqui, a gente tá meio que agora olhando pra porta lá, tá? Mas eu vou gravar os vídeos de um ângulo diferente, e futuramente eu quero comprar um daqueles tripé articulado, tá ligado? Pra botar o microfone no tripé articulado e não nesse aqui, porque isso aqui é horrível pra fazer vídeo. Mas enfim, mano, né, já sabe, ó, vamos lá pro vídeo. Música feita no celular bem de leve, mano, eu vou vir aqui, ó, vou procurar isso, ó, gente que fez há um dia atrás, tá ligado? Tipo isso aqui, ó, música feita no celular Jaguar, prévia mobile. Vamos lá, mano, começar a reagir aqui então. E mano, se você começou agora como produtor musical, quer começar nesse mundo, quer entender como é que funciona, mano, a lupus.com.br é uma loja já renomada nos Underworld, por quê? A gente disponibiliza vários presets pra vocês lá, com preço muito razoável, muito barato. Mano, o beat é muito bom pra música, tá ligado? Mano, eu curti, mas tá muito, a voz tá muito, sei lá, mano, eu não sei o que tá acontecendo. É, eu acho que não tá, não tá, nem que eu posso dizer linear não, mano, não tá equilibrado, a sua voz tá muito, muito estourado, o bicho estourado, não tá aquele bagulho legal, o jeito que tá cantando não tá da hora, tá ligado? Então, estoura um pouco mais flow essas paradas, porque eu tô certeza que você vai muito longe. Eu não sou muito grande pra falar nem nada, mas eu sei que, tipo, você tá faltando um pouco mesmo de estudo no seu flow. Trepe feito pelo Solar Band Lab, clima tropical, japa. Vamos lá. Saudade de achar um cara bom, na verdade. Põe a minha alma na porra da letra, pra quando ouvir, ligeiro aspirar. Não é brincadeira que todas as letras, o foco é fazer essa porra virar. Eu não quero o falso do lado, dinheiro e fama, moleque, não vai me cegar. Não pode tá longe, mas eu vou por onde, essa mordade não vai me alcançar. Trepe é meu refúgio, quando eu escrevo tudo fica bem. Pensamentos me levam a outro lugar, o meu som me faz conseguir ver além. O beat encaixa junto com a alma. E o meu abrigo é poder escrever. Escrevendo as coisas começa a melhorar. Só começo a juro, faço isso valer. Na cara de quem nunca acreditava. Clima tropical, tá legal, tá tudo bem. Tá tudo normal, sensacional, aqui de se ver. Eu e a caneta surreada, um pouco que não sabe fazer. Na moral especial, tudo aqui que eu escrevi. Caramba, mano, parabéns, hein? Parabéns, né? 10. Trepe é feito pelo Solar, confia em Deus. BendLab, bora. Legenda Adriana Zanotto Vontade, mano. Pô, cê salvou o vídeo, obrigado. Olha como às vezes a voz fina não vale a pena, tá ligado? O cara cantou com a voz dele normal e ficou muito bom, mano. Muito bom. Pô, cê salvou o vídeo normal e ficou muito bom. Acho que ele não apareceu, hein, mano. Tem gente que não adianta, mano. Cê tem que dar atenção pra eles, porque eles são bons, mano. Pra fazer o quê? Quando embaixo do mantra, quem me vê ainda pensa que sou uma criança. Quem dera eu pudesse me esconder embaixo da cama. Eu vi tanta coisa quando eu ainda era criança. É muito aluguel, pouca comida pra uma criança. E do outro lado era só alegria. O Gico fazia ceia e os pobre ele excluia. O triste mesmo era saber que nós mesmo não comia. Se tu tem a volta e sorte, se não tem, tu se fudia. Às vezes eu penso porque eu vivo e lembro eu vivo porque eu penso. Eu dou a vida na minha letra e é por isso que eu tô morrendo. Eu não durmo já faz tempo, só você não tá sabendo. É noite de ansiedade, por isso eu sou hipertenso. Fá que é o R$%&L. Eu acho que eu tô sangrando. Caramba, mano, o que que foi isso, piado? O que que foi isso, mano? Não, se você se perguntar, por que você acha sempre o mesmo? Porra, o cara é foda. Não vi ninguém fazendo nada igual até agora, tá ligado? Então, é, mano. Xau do look, pô. Xau do look, é isso aí. Música feita no celular, bem de leve. Gang do bem de leve. Música feita no celular, bem de leve. Ah, eu gosto do Kidzinha, mano. O Kidzinha é da hora, mano. Eu tenho que fazer aquele feat com ele ainda, né? Só que eu não tive tempo até hoje. Ai, que burro. Mano, é isso, cara. Finalizou o vídeo por aqui. De verdade, ó, vocês me mandaram muito bem. Não vou mentir, ó. Vocês são brabo, tá ligado? Certeza que vocês têm que continuar nesse lugar, porque se vocês continuarem, vocês vão muito longe, tá ligado? É nesse pique. E é isso, mano. Falou, até o próximo vídeo. Tô parecendo um idiota aqui porque eu não sei gravar vídeo mais. Mas tamo junto. Música Quero brilhar de merced E já agora Passo mais Quero brilhar De merced